Vai, 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 DJ CN Vai, vai, JP Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha É só ficar de quatro e se empinar todinha Pra dar uma... Isso, é chata! Dá uma escurrugadinha Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Vai, 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 faz Coloca a mão no meu garoto E passar linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha É só ficar de quatro e se empinar todinha Pra dar uma... Que isso é chata! Dá uma escorregadinha Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica E senta, que escorrega Que senta, que escorrega E senta, que escorrega E senta, que escorrega